Item sem desconto, mas ó, tem fã de Pokémon na live hoje ou não? Tem fã de Pokémon? Mano, esquece, não tem desconto, hein? Soul Silver completão, 1120. Completão. Ó, infelizmente aqui, ah, não, tá rasgadinho aqui, mil reais. Mil reais. Não, é que tá rasgadinho aqui. Não foi? Rubi Version, tá sem manual, 800 reais. Pode fazer 700 pra ele, tá sem manual, cara? 700, Rafa, confia, mano. Ó, ó, Gilão aí, fala, velho. Pokémon Black. 480. Pokémon Light. 480. Casados, não comprem esse. Pokémon Diamante, 480. Pokémon Pérola, 480. Aí tem aqui um Pokémon Battle Revolution do Wii, 220. 220 e um Poké Park, 220. 40% pra essas caixas do caralho ir embora. Ó, quer dizer, pra esse jogão aqui sair. Dual Heroes, 180. Tetris 64, 340. Airboulders, 260. Space Dynamites, 220. Choroquê, 210. Ogri Battle, 320. Jay. Agora nos americanos, 20%, né? Porque senão... Eu sou besta. Se não, é só no meu rabo que gosta dele, né? 20%. Isso é louco, mano. Amém, senhor. Vendemos mais um. Tamo quase conseguindo. Boa, Breno. De um em um, vai, mano. Dual Heroes. Vamos lá. 007. Turoquê, 380. Agora é 20%. Turoquê, 2. 540. Wesley Mania, 350. Banjo Tui, 560. GoldenEye, 650. Mortal Trilogy, 520. Jet Force Gemini, sem manual. 420. Bomberman Hero, 580. Hybrid Heaven, 620. International, Superstar, Soccer. Ele fala isso como é? Super Nintendo é bem melhor. 380. Dark Rift, sem manual, sem berço. 230. Turoquê, 1. 420. São Impossível, 350. Forsaken, 470. Jogos Luzi. Luzi significa sem capa. Ok? Sem caixa. Opa, tudo que não é legal. É isso. Japonês, 40%. DK64, 140. F0, 160. Blast Dozer, 60. Quake, 90. Esse Quake é europeu, hein, mano? Yoshi's Story, 160. Não, japonês, é 40. E o outro é 20. Pokémon Coloridinho, 120. J League, 40. Turoqu 1, 130. Baseball Bosta, 40. Pokémon, não lembro qual é esse. 110. E Dinamite, 70. Agora, jogos americanos com 20% de desconto. Turoqu 2, 220. Aerogauge, 140. Hybrid Heaven, 140. Star Wars Racer, 140. O arcade disso aqui é uma delícia. Robotron, 160. Didi Kong, 250. Forsaken, 220. Mace, 110. Star Soldier, 360. WCW, 90. MRC, 80. World Cup Tour, 120. Snowboard Kids, 450. Mario Pênis, 160. South Park, 150. Exen, 180. O da Abelinha Tonto lá, 160. Yoshi's Story, 240. Mortal Trilogy, 220. Pokémon Snap, 120. Pokémon Pikachu, 140. Daikatana, 390. Smash Bros, 360. Missão Impossível, 160. XG2, 120. Nascar 99, 160. Doom 64, 140. Vixe. Resident Evil 2, 440. Turoqu 2, 180. Estão perdido aqui no Star Fox Japa. Aqui, 130. esses. E entertains. E aíin and?